Eu apresentei na Câmara Municipal de Goiânia um requerimento, junto ao prefeito de Goiânia e ao presidente da Agência de Mobilidade Urbana, doutor Horácio Melo, um requerimento solicitando a suspensão da obrigatoriedade da permissão anual. Isso porque os proprietários de vans e do transporte escolar têm passado uma dificuldade sem precedentes. Então, hoje nós apresentamos esse requerimento para que haja um prazo maior e que não haja a obrigatoriedade dessa permissão neste tempo de pandemia. Esse é um grande projeto que, sem dúvida nenhuma, vai alcançar centenas e centenas de empresários, comerciantes, inclusive o pai dos próprios alunos.